Isso é um assalto, muita calma e nada de gestos bruscos. Eu preciso que o senhor faça a gentileza de me acompanhar até a minha casa. Rapaz, que loucura é essa? Se é assalto e não sequestro, me assalta aqui. Aqui não é possível, senhor. Existe o risco de o senhor começar a gritar ou sair correndo. E por que eu faria isso? Porque a minha arma tá em casa, dentro do meu guarda-roupa. Isso aí no seu bolso? Meu dedo. Você tá tentando me assaltar no meio da rua com o dedo? Eu tô assaltando como um gesto de desespero, porque eu tô desempregado. Não se atreva a me testar. Mas pra isso eu tenho que pegar um Uber e te acompanhar até a sua casa. Isso não tem lógica. Claro que tem. Eu tenho o direito à posse de arma, não porte de arma. Não sou otário de sair com um revólver e me ferrar aí numa batida policial. Desculpe, mas você é muito burro. Porque lucraria muito mais se me levasse até a minha casa, não a sua. Lá o senhor poderia usar a minha arma, que tá na gaveta do meu criado, levar as joias da minha mulher. Eu não ficaria sabendo seu endereço pra mandar a polícia pra lá depois, otário. Não dá pra ela. Eu não sei. 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 A CIDADE NO BRASIL